O cantor Leonardo é um dos nomes mais queridos do Brasil e recentemente está passando a gente por uma situação muito complicada. Ele está com uma doença muito importante, já adianto para você que não é coronavírus. Muitos fãs estão mandando orações, mensagens positivas. Ele falou um pouco sobre como é que está essa doença, ele diz que está com febre, dor no corpo. Já vamos contar para você, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente do nosso programa e quem quiser e puder. Me segue lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Já coloco para vocês essa matéria que é publicada pelo Saic TV Prime, assinada pela Shirlene Souza, e que traz a seguinte manchete, né, febre, dor no corpo, cantor Leonardo Guizabafa, após revelar diagnóstico de problema de saúde, né, testei positivo. Aí você pode estar pensando que ele, né, está com coronavírus e tal. Mas felizmente esse não é o problema do Leonardo, só que ele está com outra doença, gente, que é tão importante, grave e que pode ser até pior do que o próprio coronavírus. É o que traz aqui a matéria publicada pelo Saic TV Prime, que diz o seguinte, que essa revelação do Leonardo aconteceu justamente quando o filho dele, o Zé Felipe e a Nora, a Virgínia Fonseca, estavam lá revelando o sexo do bebê, né. Porque o Zé Felipe e a Virgínia fizeram um chá revelação transmitido pela internet, onde eles comentaram, né, que a criança que vai nascer lá nos primeiros meses do ano que vem vai ser uma menina. E o Leonardo, ele chegou a fazer um pedaço de participação nesse chá revelação, e aí que ele conta que ele está com um problema de saúde, que é a dengue, gente. Ele disse que testou positivo para a dengue, e aqui ele dá detalhes sobre tudo isso. Testei positivo para a dengue hoje cedo, muita dor no corpo, nas juntas, pontadas e febre é o que eu estou sentindo nesse momento, contou o cantor Leonardo nesse momento. Lembrando que a dengue, gente, é um dos maiores problemas de saúde do Brasil. Já há muitos anos, há uma endemia que está aqui e acaba atingindo muitas pessoas, então todo cuidado é pouco. Toda a nossa solidariedade a esse grande cantor da música brasileira. Ah, no que você está dado, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.